Deus quem escreveu e marcou a data desse dia de emoção e também de alegria É o nosso chá revelação, cheio de emoção Será que são lindas bailarinas ou será que são menininhos? Mamãe e papai estão nos esperando Chegamos no tempo de Deus a esse mundo Estamos chegando e a família ansiosa está comemorando Toda a nossa história Deus pintou Mamãe e papai e o dobro de amor E para brincar tem os priminhos e as priminhas Vovó e vovô vão nos acompanhar a crescer Dando os primeiros passos você vai ver Titios vão nos mimar e as titias nos babar Mamãe não sabe se são meninos e papai não sabe se são meninas Mas amor é que não vai faltar Sendo meninos ou meninas Vovó e vovô vão nos acompanhar a crescer Dando os primeiros passos você vai ver Titios vão nos mimar e as titias nos babar Mamãe não sabe se são meninos e papai não sabe se são meninas Mas amor é que não vai faltar Seus meninos vieram completar